Música Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News. Segunda-feira, 27 de julho de 2009, a nova gripe já matou 816 pessoas em todo o mundo. 41 só no Brasil. O total de contaminados passou de 134.500 pessoas. Na capital paulista, o atendimento aos pacientes foi reforçado no final de semana. Em Osasco, na Grande São Paulo, onde três mortes foram confirmadas, mais de 300 pessoas já foram atendidas nas barracas montadas pelo Exército, especialmente para os casos suspeitos. Desde que foram anunciadas as primeiras vítimas fatais do vírus H1N1 em São Paulo, aumentou em muito a procura por atendimento hospitalar. As amas, unidades de assistência médica ambulatorial da cidade, passaram a abrir aos domingos, das 7 da manhã às 7 da noite. Mas no primeiro domingo de funcionamento, quase ninguém compareceu. Apenas quatro pessoas estiveram nesta ama na região central. Já nesta outra, na Zona Oeste, a procura foi nula. Em Osasco, na Grande São Paulo, município distante 16 quilômetros da capital, onde foram confirmadas as mortes de três pessoas, o Exército montou na última sexta-feira três barracas como esta, que fica no Hospital Municipal Antônio Giglio, para fazer a triagem dos casos suspeitos de nova gripe. transmissão é através da... é respiratória, tá? Através de secreção da orofaringe, secreção nasal, o tossir, o espirrar. Então, o principal é colocar, sempre que for tossir ou for espirrar, se tiver um lenço descartável, colocar, dá para evitar a progressão do vírus, descartar esse lenço no lixo depois e evitar contato com aglomeração. Começou a valer hoje em São Paulo a restrição à circulação de ônibus fretados. Pela manhã, o secretário de transportes Alexandre de Moraes esteve na estação Imigrantes, na Zona Sul. Ele ficou pouco tempo no local, mas o suficiente para ser agredido verbalmente por passageiros revoltados com a proibição e precisou sair às pressas. A repórter Estela Jordi esteve na estação Sumaré do metrô, mais um local que, a partir de hoje, serve para embarque e desembarque de passageiros de fretados. As novas regras que restringem a circulação de veículos fretados na cidade de São Paulo começam a valer a partir de hoje. A estimativa é de que 40 mil pessoas comecem a usar a rede de transporte público todos os dias. Mais da metade delas vão usar as linhas de trem e metrô. Só que, na estação Sumaré, o tráfego deverá aumentar 34%. Eu uso fretado, a gente não sabe nem onde parar, não tem indicação para parar. O ônibus parou ali em cima, não tinha placa de proibido, então a gente parou. A gente deu a volta aqui por baixo também, não tem acesso para o metrô. Está muito mal informado, muito mal sinalizado. Eu liguei para 156 agora, para saber a respeito das paradas. A gente podia até andar na Marquês de São Vicente. A funcionária não sabia informar nada para a gente. Para nós está sendo muito ruim. Vamos ter que fazer outro teste. Está longe, eu vou para as clínicas. Estou aqui no Sumaré, vim a pé, estou grávida de quase oito meses. Vim a pé lá de baixo, junto com os colegas aqui. Está um horror. A gente sai lá da Zona Leste, estamos aqui no Sumaré agora, que não tem nada a ver com o nosso trabalho no dia a dia. É um absurdo, é um absurdo isso aí. Também hoje em São Paulo é lançada a campanha nacional para o recadastramento de armas de fogo. A estimativa atual é de que 14 milhões de armas circulem no Brasil. A campanha será realizada pela Polícia Federal e pela Associação Nacional dos Fabricantes de Armas e Munições, com o apoio da organização não governamental Viva Brasil, que defende os direitos civis. O prazo termina em dezembro. O recadastramento poderá ser feito em mil postos, espalhados pelas lojas especializadas do setor e também pela internet, no site www.recadastramento.org.br. Quem perder o prazo poderá ser enquadrado em crime de porte ilegal de arma. E lembrando que o cidadão não deve levar a arma no momento do recadastramento. O corpo do ator Sérgio Viotti foi cremado hoje. Ele morreu ontem em São Paulo, aos 82 anos. Sérgio Viotti estava internado em São Paulo com complicações respiratórias desde abril. O ator sofreu uma parada respiratória ontem, às 9 horas da manhã. Seu último trabalho na televisão foi na novela Duas Caras, da Rede Globo, em 2007. Viotti também fez sucesso nos palcos e no cinema, além de trabalhar como adaptador e tradutor de obras literárias e teatrais. Veja a seguir uma corrida de bebês faz a festa dos pais nos Estados Unidos.